Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Cleiton e hoje eu vou fazer um bote dessa caixinha aqui ó, olha o tamanhozinho, comprei na mão de um colega meu, o André, lá do Rio de Janeiro, esse aqui é um Eashimi EX4, era dele, só que o drone veio a ter uma queda e danificou, aí ele desistiu do drone e eu resolvi comprar na mão dele, eu vou ver qual é o problema que esse drone tem e vou dar uma manutenção nele, para poder fazer ele voar, e depois que estiver pronto eu vou fazer um vídeo para vocês, para vocês verem ele no ar, beleza? E se você não é inscrito, se inscreva no meu canal, tá? Eu vou estar sempre postando aí vídeos bem bacanas aí, para toda a família, ative o sininho de notificações e deixe nos seus comentários aí embaixo, se você tem um Eashimi EX4, se você gosta dele, né? Muita gente anda comentando que esse drone é ruim, que vive dando problema, mas é equipamento eletrônico, né pessoal? Nada é perfeito nessa vida, então a gente tem que ter sempre o cuidado aí necessário, para o equipamento estar sempre durando. E se vier estragar, se você não conseguir arrumar, leva na assistência técnica, ou você mesmo compra a peça e tenta trocar, entendeu? Mas é assim, equipamento eletrônico acaba estragando mesmo, aí a gente tem que dar um jeito de arrumar ou levar para quem conhece, beleza? Vou fazer o unboxing dele agora aqui, para a gente poder ver o que que veio aqui dentro, tá ok? A caixa está fechada, tá vendo? Fechada. Vou abrir aqui agora. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Essa aqui é a maletinha dele, olha pra você ver, bonita. O tecido aqui parece que é impermeável. O zíper dele aqui é o inverso, tá? Pra proteger, acaba sendo a prova d'água. Tem um bolsinho na parte de trás, tá? Se quiser guardar alguma coisa, no momento não tem nada. Na frente tem um outro bolsinho. Aqui o manualzinho dele. Aqui um outro manual. E não tem mais nada. Aqui vamos abrir. Aqui nós temos o controle. Tá? Esse controle aqui, eu acho ele muito bonito. Essas antenas aqui são de verdade, tá? Não é enfeite. Aqui atrás é onde você coloca pra carregar, beleza? Ele já vem com bateria interna dentro dele. Ele tem uma pegada muito anatômica, tá vendo? Dá pra ter uma boa pegada aqui. Beleza? Aí tá com bateria. Aí tá com bateria. Temos aqui a cinta. Pra poder tá prendendo as laterais da bolsa pra carregar, beleza? Beleza? Aqui nós temos a bateria. Aqui nós temos uma chavinha. Aqui é o drone. Aqui é o drone. Aqui é o drone. O gimbal. Ele tá sem a bateria porque só tem uma bateria, beleza? Na parte de baixo aqui nós temos o carregador de bateria, aqui nós temos o suporte para colocar celular, beleza? E separado aqui no outro saquinho, na parte daqui nós temos a hélice reserva e mais uma chavinha, beleza? Para poder estar trocando aí as hélices do drone, ok? Aqui não temos mais nada, a bolsinha é muito bonita, tá? Bem compacta, o design é bem interessante, a alça aqui parece ser bem confortável, para você poder segurar, tá? Vamos guardar, Vamos conectar a bateria. Beleza, os pezinhos, não pode esquecer os pezinhos dele. É pessoal, o celular pelo visto não está querendo ligar. Vou ter que olhar qual que é o problema que ele está apresentando. Igual eu falei com vocês, tá? Vou ter que estar desmontando ele aqui e ver como é que está a situação dele, beleza? E depois eu vou estar fazendo um videozinho para vocês aí mostrando como é que ele ficou, beleza? Mas é isso aí ó, vou tentar ligar e não tá indo, beleza? Aparentemente ele tá bem, tá inteiro, a parte estética dele, certo? Mas vou ter que olhar a parte interna para ver como é que ele está, beleza? Vou desligar o controle. Isso aí. Isso aí pessoal. Esse aqui é o Archim EX4, beleza? Vou estar dando uma olhada como é que ele está a situação dele e assim que ele estiver pronto eu vou realizar um bom esvoço para ele estar te mostrando como é que ele fica no ar, beleza? E vou estar deixando aqui embaixo alguns links de vários tipos de drones diferentes, se você tiver interesse em comprar alguns deles, tá? Só tá clicando no link aí embaixo na descrição do vídeo e vou estar deixando também um link do grupo de WhatsApp. Vou estar sempre postando aí diversos cupons de desconto, tá? Não só para donos, mas também para celulares, relógios e diversas outras coisas que tiver um preço bom na Banggood, beleza? É isso aí pessoal. Fique com Deus. Até a próxima. Se você gostou deixe seus comentários aqui embaixo, beleza? Se você gostou do vídeo ou não, tá ok? E até a próxima, se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.